Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago três moedas comemorativas. Banco Central 40 anos, Banco Central 50 anos, Beija-Flor 25 anos do Plano Real, Beija-Flor 2019, Banco Central 40 anos 2005, Banco Central 50 anos 2015, Tiragem da Beija-Flor 25 milhões de cópias, Tiragem da 40 anos do Banco Central 40 milhões, E Tiragem de Cunhagem do Banco Central 50 anos, 50 milhões de moedas. São moedas difíceis, elas circulam, ela tem como valor de face R$ 1,00, mas tem uma dessas que foi para R$ 800,00. Nossa, mas ela é normal não, a moda agora é reverso. A moda é reverso, invertida, que está mais, o valor está mais alto, e a bifacial, eu não vou falar da bifacial não. Eu falo dela reverso e invertida, foi a que mais valorizou aí, das comemorativas, né. Eu vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo 2021. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, isso é muito importante. Você que não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva também para participar aí dos sorteios. Que o canal aí, inclusive tem um sorteio de R$ 300,00, que vai sair quando o canal atingir 250 mil inscritos. É, estamos chegando lá. Então você tem que estar inscrito, né, inscrito. E você que já é inscrito, muito obrigado aí pelo dia a dia, né, que a gente coloca vídeo. E você está sempre presente, né, vocês aí que deixam o like, às vezes não comentam, muito obrigado. E vocês que deixam o like e comentam, muito obrigado também, que Deus abençoe vocês sempre. Bom, vamos lá então, pessoal, qual dessas três aqui, ela valorizou mais, né. O canal já fez aí de todas, então eu juntei as três. A que mais valorizou, que está valendo R$ 800,00 aí, ela reversa e invertida, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui. Esse catálogo aqui, pessoal, a gente está trabalhando com ele esse ano, porque os valores decolaram. Olha aqui. A que mais valorizou foi, bom, primeiro eu vou colocar aqui, ó. A beija-flor, reversa e invertida, ela foi para R$ 450,00. Se você tem ela, você já ganhou, acho que mais de R$ 200,00 aí. Depois, R$ 800,00 em primeiro lugar. Aqui, ó, vamos falar desse aqui. Banco Central, 40 anos. Ela foi para R$ 300,00. Não subiu muito, né. E os 50 anos aí do Banco Central foi para R$ 800,00, que é a Banco Central, meu. É essa aqui, ó. Banco Central aí, está em primeiro lugar aí, ó. Essa sala aqui, ó, de estúdio, está bem escura, né. 50 anos foi estar em primeiro lugar aí, ela que valorizou esse valor de R$ 800,00 aí. Se você tem essa moeda, você está com R$ 800,00 no bolso. Ah, mas será que eu vendo? Não sei, pessoal, se vende por esse valor. Catálogo é uma referência. Ele é 2021. Valer, está valendo R$ 800,00, é a referência da moeda, que vale R$ 800,00. Agora, se vende ou não, isso tem que se envolver aí com os colecionadores, né. Que conhece, que respeitam aí os catálogos aí, né. Que vão avaliar se realmente esse valor aí está aí na... Está no comércio aí de R$ 800,00, né. Porque é... Até fiquei surpreso de saber que essa moeda valorizou tanto assim, né. Reverso invertida, R$ 800,00, né. A tiragem dela é de R$ 50,00,00. A Beija-Flor, que tem uma tiragem de R$ 25,00,00, está R$ 450,00, reversa invertida. E há 40 anos está R$ 300,00, com uma tiragem de R$ 40,00, né. Baseado no que que eles fizeram esse valor, eu também não sei. Eu não sei se foi por tiragem, né. Não sei, não tenho, não consigo entender. Por que que foi por R$ 800,00 essa moeda do Banco Central, sendo o quê? Uma moeda com maior tiragem do que a Beija-Flor, né. E maior tiragem a Banco Central, 40 anos. Agora, baseado no quê que ele... O editor, o escritor... Né, que... Criou esse catálogo. A gente não sabe falar, informar pra vocês aí. Né, mas esse é o valor. Agora, se tá correndo esse valor... É só no meio dos colecionadores mesmo, pra afirmar isso, né. Só na prática. Então tá aí, pessoal, desculpa. Então tá aí, pessoal, eu passei aí pra vocês aí. A moeda que valorizou. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!